Quero voltar ao início de tudo Encontrar-me contigo sempre Quero rever meus conceitos, valores Eu quero reconstruir Vou regressar ao caminho Ver as primeiras obras, Senhor Eu me arrependo, Senhor Me arrependo, Senhor Me arrependo, Senhor Eu quero voltar ao primeiro amor Eu quero voltar a Deus Eu quero voltar ao primeiro amor Amor ao primeiro amor Eu quero voltar ao Deus Eu quero voltar ao primeiro amor Amor 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 ao primeiro amor